Música Bom dia, meu nome é Maria Dias Picasso, sou irmã de Antônio Péu do Acreado do Caú, da Guerrinha do Araguaia. Bom, eu tenho uma carência de idade um pouco grande e eu sei hoje como ele desapareceu, como ele morreu, mas hoje eu busco muito também como ele viveu. Porque ele saiu muito jovem de casa e hoje há uma dificuldade, quando eu encontro os amigos, é que eu sei mais ou menos, não só eu, mas como a minha família, a forma que ele viveu. Bom, ele era um menino muito estudioso e tinha uma consciência política que hoje é difícil de encontrar, não desprezando ninguém, pelo amor de Deus. Mas realmente é uma capacidade incrível, falava mais desse idioma, morava bem, comia bem. E por uma ideia política, ele começou a militar receber e fazer a Universidade Federal do Ceará. E o reino era amigo do meu pai, chamou meu pai e falou que ele estava sendo perseguido, que era melhor retirado de Fortaleza. Aí ele falou para o meu pai que preferia ir para a UFMJ, que era uma universidade muito boa, e que ele queria terminar, que ele fazia farmácia médica. E foi para o meu pai que foi para o meu pai que foi para o meu pai que foi para o meu pai de janeiro de 1969. Lá ele foi presidente da casa universitária e continua ingressando em todas as campanhas contra a ditadura, contra o regime rígido militar. E como ficou com muita dificuldade, ele foi para a área rural. A família não sabia, o que ele contou para a família é que ele teria ganho uma bolsa de estudo para a Bélgica e queria fazer um aperfeiçoamento. Lógico que meus pais ficaram muito felizes, ele era um menino muito capacitado, não tinha como duvidar disso. Para não ser tão contraditório, chegava a correspondência dele de fora com carimbo. Chegou um cartão do Porto de Boa na Alemanha, que era lindo, que era maravilhoso, estou passando por aqui, cheguei em breve, e com o tempo começou a escassez de notícias. Meu pai, como sabia que ele gostava e tinha uma ideologia muito firme e uma consciência política muito forte, imaginou que ele podia estar na clandestinidade, ou que talvez tivesse saído do país e agora não pudesse mais. Quando foi em 1977, o Genuíno Neto sempre foi amigo dele, em Fortaleza, embora fizesse Universidade de Filosofia e ele espalhasse. Em 1977, ele foi transferido para o presídio de Paulo Sarazate, em Fortaleza. Aí meu pai chegou para mim e falou, filha, um amigo do seu irmão foi preso, não sabia onde estava nem nada, só sabia que ele tinha sido preso, e saiu que ele estava sendo transferido para o Paulo Sarazate. Não sei se os pais dele falaram, quem falou para o meu pai. Mas em Fortaleza a gente sempre termina de saber as coisas mais fáceis. E aí meu pai falou, eu não posso ir, eu não vou contar para a sua mãe. Porque minha mãe acreditava que ele estivesse fora. E nem para os seus irmãos. E eu, na época, era casada, em que eu estava grávida do meu primeiro filho. E meu sobrenome eu tinha trocado. Então, tinha um filho de uma grande amiga da minha sogra, que falou, faz assim, vai visitar o Osvaldo, porque ele é um jornalista e ele está preso por uma reportagem, nem nada que vá te comprometer. Foi eu e meu ex-marido. Chegamos lá, conversamos com o Osvaldo e falamos, Osvaldo, a gente viveu na realidade genuíno, que a Diana queria saber do irmão dela. Só que eu já estava, isso foi mês de julho, meu filho nasceu 27 de julho, eu já estava realmente muito grande. E eu pareço muito com o meu irmão. E aí ele veio, né, bem tudo e conversando. E ele olhava para mim, a gente não entrava na conversa de vez. E aí meu ex-marido falou assim, genuíno, a gente está aqui na realidade para saber se o Antônio Teodoro estava na guerrilha. Ou se você tem notícia dele, os pais estão desesperados. Nesse momento ele lembrou de mim e falou, não vou falar nada. Olha o estado dessa mulher, vai para casa. Eu vou sair daqui a X tempo, a gente senta e conversa. Eu converso uma semana, se você quiser. Eu falei, eu só quero uma confirmação. Ele estava lá? Aí ele disse, estava. Qual a possibilidade dele estar vivo? 0,0001. Implodiram aquilo ali. No Araguaia. É. Tá. Não, é. Eu só pensei, ele estava na guerrilha do Araguaia? Não, nem falei guerrilha, porque eu nem sabia que era guerrilha. Ele estava no Araguaia? Estava. Qual a possibilidade de estar vivo? 0,0001. Aquilo foi implodido. A possibilidade de ele ter fugido para as Guianas? 0. A possibilidade de uma fuga? 0. Ele era muito determinado. Aí, tá. Ele ia sair daí uns dois, três meses, por o tempo que eu tive filho, tudo. E ele foi para a casa de um grande amigo da gente, o João de Paula, que era um psiquiatra, e esposo da Ruth. E ele foi ficar na casa dele, ali na Praia de Eraceno, na Praia do Meirelles. Aí, a Ruth me ligou, e isso tudo sem minha mãe saber de forma nenhuma. E me ligou e falou, Eliana, olha, o Januíno falou que você venha, que ele vai contar tudo o que ele sabe. Ele não era do destacamento do seu irmão, mas ele vai responder tudo o que tiver de curiosidade de vocês. Aí, eu falei, olha, primeiro, ele não pode falar só comigo e meu pai, porque a gente não comentou isso com ninguém. Eu fui, fiquei um dia e meio conversando com ele, e ele contou como é que realmente tinha sido aquilo. Ele foi preso muito cedo. E o que ele pôde me contar? Ele contou, olha, não vou dizer aqui nada que eu comprometa nem nada, porque ele conversou comigo, em caráter pessoal. E quando eu cheguei em casa, que eu comentei com meu pai, meu pai só me fez duas observações. Não julgue, não crucifique. E foi isso que minha família fez a vida inteira. A gente sempre sabe que... Para a sua sobrevivência, você pode fazer qualquer coisa. Uma vez, uma amiga me falou assim, ah, mas quem saiu vivo entregou alguma coisa. Pode não ser verdade, porque quem morreu também pode ser entregue. Então, eu tenho respeito por todos aqueles que participaram, por aqueles que conseguiram sobreviver, que eu acho que é muito difícil também. Minha família tem uma mágoa profunda. Agora, eu estava ali, um jornalista me perguntou, você pediu a amnistia do seu irmão? Não. Por quê? Ele não merece que eu faça isso. Eu não perdoo esse Estado que fez isso com ele. Eu não julgo nenhuma entidade. De ontem, talvez, eu possa não julgar, mas, talvez, ter uma raiva muito profunda. Mas, em entidade nenhuma, eu consigo escraxar, ou condenar, ou fazer qualquer coisa. Porque, primeiro, eu não perdoo o Estado que fez essa dor tão profunda na minha família. São 43 anos. Em 93, minha mãe me chamou, como eu morava em Brasília, pediu para que eu assumisse a partir daí. Então, passou uma procuração legal, cartório e tudo. E eu assumi. Ainda estava muito jovem, com filho pequeno e tudo, mas nunca deixei de minhas reuniões, das coisas, tudo. Eu sei de que forma, não sou testemunha ocular, mas ando na região, falo com as pessoas, tudo, e contam num livro que foi escrito pelo Leonésio Nossa, o Mata, que é escrito, que é posto nesse livro, muita coisa que o Major, que eu não gosto de falar o nome, escreveu, como se fosse verdade, e a gente tem que crer, afinal de contas, é uma transposição. E, então, o que acontece? Ele fala nitidamente que praticou um crime de guerra. O que é que é considerado um crime de guerra? Um crime de guerra é aquele quando o Estado está de posse do ser, sob o seu controle e sob a sua proteção, e o próprio Estado mata. E ele confessa nitidamente a morte dele com um tiro no peito. Então, ele descreve isso, e como o livro é uma transposição de um escrito, o escrito é, na opinião, um documento, é uma fala escrita. A fala escrita que vira o documento passa a ser uma ponderada verdade. Se é uma verdade, poxa, por que o Estado não está tomando uma providência, seja ela qual for? Eu não me interesso saber se ele vai morrer, se ele vai ficar preso, se ele vai apodrecer na cadeia, nada disso me interessa. Me interessa que ele seja simplesmente dito como um assassino. Isso, para mim, basta. se parar em todos os lugares que ele é um assassino, porque ele não matou só um, porque eu não luto só pelo meu irmão. Quem me conhece sabe que eu luto por todos, porque eu não tenho a mínima esperança do lugar onde ele matou meu irmão e deixou, porque ele cita em uma entrevista de um folicato, que é um outro jornalista também, estou dedando todo mundo. ele fala simplesmente que meu irmão estava famérico, todo rasgado, com malária, desordenado, andando pela OP3, OP, não sei quantos da vida ali na Belém, Brasília, e a polícia rodoviária chegou para falar alguma coisa com ele, ele estava totalmente norteado, eles pegaram, entregaram para um PM, que o PM levou para essa criatura, não sei se tem essa criatura aí, simplesmente ele chegou, o Simão já estava preso há dez dias, Raul ficou preso com o Simão, ele pega o Simão, Raul, leva no helicóptero e diz assim, vamos, onde a gente vai? Vamos fazer um reconhecimento. Reconhecimento, era a senha para a morte, para a execução, mas eles não estão sabendo. pegam o helicóptero, vão para Matrichan, é uma fazenda, para o helicóptero a 150 metros, fazenda, Diga? Região de Matrichan, na fazenda Fortaleza. Maria Eliana, uma pergunta, por que você não pode dizer o nome? Minoja. Não, mas nós precisamos, nós precisamos saber toda a verdade. É o infeliz do Major Curió. Eu não digo a patente dele hoje, porque eu não considero essa patente dele. Tudo bem, mas é importante que você diga quem é. Tá. Mas eu não considero essa patente dele atual. Para mim, ele continuou sendo aquele majorzinho. E, então, ele para, sem desculpa, forma meio agressiva, eu não costumo ser agressiva. Eles pararam a 150 metros da casa principal, fazenda, fazenda Rainha do Araguaia, na região de Matrichan. É um terreno muito de metal, de minério. Então, eles pararam numa média de 150, isso está na reportagem, 150 metros da casa grande, da casa principal, andaram uma hora e meia a leste, e lá mandaram ajoelhar. Ele estava amarrado pé com mão. E ali ele deu o primeiro tiro e o resto metralhou. Tentaram cavar para enterrar, não conseguiram enterrar, porque o chão era muito duro, largaram. Depois de uns três dias, Zezão, que é um cara da região, que é da fazenda, chega numa mesa de bar e fala, poxa, Curioca, como é que você mata? Dois subversivos e deixa lá para os bichos comerem? Eu mandei enterrar. Ah, está bom. Aí, ele e Simão são enterrados juntos nessa fazenda, que até hoje não foi aberto, não foi mexido. Eu espero, faço um pedido de clemência, que não precisaria nada abrir esse lugar e ver se tem dois pares de ossos, nem que fosse uma salange, para que eu desse um enterro que estivesse para eles. E assim cumpriu a promessa que fiz da minha mãe. Como se não bastasse tudo isso, Miriam Luiz é uma jornalista investigativa que vai a Araguá já há muito tempo. E uma época, em 2001, eu acho, mais ou menos, por aí, ela chegou na minha casa, eu a conheci em uma dessas reuniões, ela chegou na minha casa e falou assim, Eliana, você sabia que o Raul deixou um filho? E eu, achando uma coisa tão impossível, falei para ela atrás que eu crio, que eu tenho dois filhos, agora tem um neto, está chegando outro. Aí, a gente riu, brincou, mas ela ia muito ao Araguaia. Quando ela voltava do Araguaia, a primeira parada dela era na minha casa sempre. Aí, me contava, fiz isso, falei aquilo, busquei. Eu falava, busca lá, busca lá, desse encontro. Quando foi 2009, eu estou numa ordem cronológica, se eu errar, quando foi em 2009, saiu essa reportagem. meu filho morava em Belo Horizonte, me ligou sete horas da manhã, que eu tomei um sorriso, ele falou, Mãe, calma, pega essa revista, veja, e vê, foi dia 1º de julho de 2009, e veja que está falando uma reportagem do meu tio, vocês vão ficar muito chocadas, porque é muito cruel o que está falando. Se minha avó fosse viva, ela morria e... Aí está. Eu tenho uma irmã que morava na época em Curitiba, assim que ela leu a reportagem, ela arrumou as malas, falou para a idade dela, estou indo buscar meu irmão. Porque lá falava nitidamente, como era tudo. E ela começou uma busca incessante, que foi quando começou o GTT, foi logo depois. Ela um tempo ficou sozinha por conta dela, procurando. e aí a Diva a conheceu e conversou com o Jobim, e o Jobim foi e chamou ela para coplar o GTT e começaram a fazer um trabalho de busca, de pesquisa e tudo. E nessas buscas, ela passou a pôr nas rádios, nos jornais, que um guerreiro tinha deixado um filho, ou um filho, e que se alguém soubesse, por favor, tal. Nesse mesmo entremeio, em Belém, tinha uma garota que na época estava com 34 anos e que tinha recebido... Quando foi crescendo, os pais explicaram para ela que ela tinha sido deixada no Lar de Maria, que era uma espírita em Belém, por um delegado e um guarda, que disseram que ela era filha de um guerreiro e que eles iam procurar a família. Ela tinha uns dois meses. A irmã dela, a irmã adultiva dela mais nova, tinha 16 anos, que conta que na época, ela era muito branquinha, ela disse que não tinha um lugar que não tivesse uma picada de mosquito, disse que ia fazer dó. Aí ela ficou nessa casa, por algum tempo, esperando esse delegado voltar com a família desse guerreiro. e essa família nunca apareceu. Os donos dessa casa resolveram adotar, porque ela precisava de assistência médica, precisava, mais tarde, estudar tudo, fizeram a adoção. E todo mundo sabia dessa história. Quando um jornalista recebeu essa mensagem do jornal, um amigo dela chegou e falou, Lia, parece muito com sua história. Aí ela falou, quem é o jornalista? Aí ele falou, ela foi ao jornalista, o jornalista contactou minha irmã. E aí minha irmã foi, contactou minha família toda, e aí a gente entrou em contato com ela, ela perguntou se ela toparia fazer um DNA, e mesmo que ela não topasse, que ela fosse conhecer a gente, que a gente queria conhecê-la. E ela falou que, enquanto o pai dela fosse vivo, ela não faria o DNA, porque a mãe dela já tinha morrido, ela cuidava do pai, tinha uma consideração muito grande, porque eles a criaram, os filhos já eram grandes, e ela chegou, e eles tiveram a maior consideração com ela, ela tinha uma educação maravilhosa. Uma educação mais humilde, sem muito crescimento, mas uma educação muito boa. E se ela não tivesse sido roubada da família, hoje ela seria uma de nós, nas mesmas condições de estudo, nas mesmas condições financeiras e tudo. Socioeconômica total. Então, ela, aí, um mês depois, o pai dela faleceu, e ela ligou para minha irmã em Fortaleza, e minha irmã falou, venha, fique aqui comigo, vamos. e ela parece muito com minha irmã, mas muito mesmo, assim, de você bater o olho e estranhar como é que as duas parecem tanto. A Miriam acha ela muito parecida comigo, mas eu sou bem diferente da minha irmã. E, então, ela veio, ficou seis meses com minha irmã, veio para Brasília, ficou três meses comigo, foi para Curitiba, ficou com minha outra irmã, e, aí, a gente encheu de amor, porque, para a gente, era indiferente, se fosse ou não, seria de algum. Então, o amor já era grande. E, aí, a gente deu toda a infraestrutura para ela, e começamos a... E, aí, ela resolveu fazer o DNA. Aí, a gente fez. Como não tem mãe, e a gente não sabe quem é a mãe, eu já fiz isso. Eu, advogada, doutor César Brito, ele já pediu isso, judicialmente, Secretaria de Direitos Humanos, porque o DNA já está lá, que compare o DNA com o DNA das famílias, das guerrilheiras. São 12. Algumas a gente tira, mas são 12, são poucas, não são muitas. E a maioria já deu, inclusive, autorização legal. Lorena, Diva, as irmãs, as guerrilheiras, já deram autorização, inclusive, para que isso aconteça. Está tudo lá na Secretaria. E, até agora, não foi feito isso, que é uma dor enorme para a gente, porque é uma vida roubada. E, nós pedimos... que está lá na comissão de amostra de aparelhos? O DNA, o DNA da minha família, o DNA dela, e agora tem o sangue, tem a amostra de DNA de todas as famílias das guerrilheiras. Comparar. Doutor Fernando, está aí, doutor Fernando? Então, eu queria aproveitar pela oportunidade, porque eu acho que essas reuniões são tão importantes. Quer dizer, o que está sendo formulado é um pedido bem objetivo, e que, se estiverem corretas essas premissas, eu acho que é algo que, de repente, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, com essa informação que está consolidada aqui nessa audiência pública, poderia, eventualmente, dar um encaminhamento rápido para esse assunto, de tal sorte que nós pudéssemos ter uma decorrência muito rápida dessa iniciativa. Eu não sei se confere, quer dizer, se os elementos, se já haveria essa possibilidade. Por favor, Cristina. Eu queria somar a pergunta. Já foi feito o DNA afirmando a paternidade? Não, é o seguinte, como ela não tem mãe, o DNA da nossa família foi feito por nós, sem a ajuda de ninguém. Nossa família chegou e fez o DNA. Não deu 99, porque não tem a parte materna. E meu irmão é homem. Então, o que acontece? Eu pedi uma... Qual é a conclusão do exame? É que deu 90%. O ser humano tem 21 par de alelos, 18 dão positivos, os 3 que sobram não são negativos. A probabilidade é muito grande. Isso é dito pelo próprio laboratório. Sim. Isso é feito pelo... Agora, existe o seguinte, eu só conclui um pouquinho para vocês terminar. A comparação de feições foi feito? Tudo. Antropologicamente, diria para dizer, sem nada. Existe um laudo? Não. Antropologicamente, esse laudo não foi feito. Esse laudo foi feito pelo carinho nosso e pela fisionomia da família. Mas é importante que se fale... Nós não fizemos. Vamos aproveitar para ouvir, então, a Cristina, né? Por favor. Isso. Não. A comissão, através da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Polícia Federal, fez a coleta de DNA de todos os irmãos Antônio Teodoro de Castro. E fez a coleta de DNA da Lia. A Polícia Federal fez, então, a comparação do material genético. E obteve o resultado, então, que não pôde ser conclusivo. Foi igual da família. Foi resultado, então, bastante semelhante com o resultado particular da família. O resultado, ele não é conclusivo pelas mesmas razões do resultado particular, se nós não temos o DNA da mãe. Então, a Secretaria de Direitos Humanos, ela está finalizando as autorizações das guerrilheiras, porque nós não podemos comparar as amostras que nós temos em banco sem autorização da família. Então, nós ainda estamos finalizando o processo de solicitar as famílias que autorizem para, então, fazer as comparações com as guerrilheiras e, então, poder ter essa finalização do processo para ter a conclusão do processo de reconhecimento da Lia. Mas isso poderia ser feito e, se bater com alguma, pedir autorização daquela. Eu não precisava saber, nem minha família, que fosse feito só... Mas a própria elaboração da checagem tem que ter autorização. Mas, pelo que eu entendi, isso está sendo providenciado, não é isso? Sim. Então, eu acho que a gente pode sair daqui e aí eu peço, então, a colaboração dos colegas da Comissão de Mortos e Desafarecidas, que são, enfim, é uma parceria fundamental nesse momento. A Comissão Nacional da Verdade vive sob a pressão do prazo. O nosso problema dramático é que, no dia 16 de dezembro, nós deixamos de existir. Então, nós temos uma urgência que, obviamente, órgãos que têm uma vocação permanente não tem, mas nós saímos aqui com um encaminhamento comum de dar uma atenção especial a esse caso, porque eu acho que, de repente, nós podemos conseguir um resultado bastante objetivo rapidamente, não é? É, o que existe é a possibilidade de uma outra forma de DNA. Eu ia falar agora. Eu tenho um amigo, que ele é coordenador de pós-doutorado na Inglaterra, e ele veio ao Brasil uns meses atrás, e a gente conversando, eu conversando sobre isso, e ele falou que existe o DNA do cromossomo X, que, como eu tenho cinco irmãs, seis comigo, seria uma probabilidade muito grande. Aí, nós fomos procurar onde que fazia. Faz em Minas Gerais, em Belo Horizonte, mas é 20 mil reais. Infelizmente, nós não podíamos alçar com isso, com esse ônus, de imediato. Então, já resolve uma boa parte. Então, ele falou que iria ver se baixaria o custo disso na Inglaterra, e que eu estou indo lá em novembro, e a gente veria exatamente se faria algum milagre. Se não fizesse, eu entraria na justiça aqui, para que o Estado, como a roubou, a sequestrou, e devolva ela à família de uma forma lícita e justa. Porque a luta do meu irmão era justa, porque ele queria um povo livre e um povo ordenado no sentido de igualdade. Então, essa luta eu tenho de alma. Minha família inteira tem de alma. Então, assim, sendo ou não sendo, ela já é nossa sobrinha. Então, isso não tem problema nenhum. Só queria que realmente... Porque a probabilidade de uma delas serem mãe, no meu ver, é uma coisa até muito justa. Então, eu ver um pedido disso já tenho, quando era ainda o DIP. Mas eu espero que agora a gente confie mais e isso realmente aconteça e que fique contento para a gente. E para ela, que teve uma vida roubada, que o Papai do Céu não foi tão benéfico com ela, no sentido que ela teve uma filhinha e morreu de leucemia há um ano de idade, agora em dezembro. E eu acho que isso seria, assim, um alento. Pode não ser nada para a maioria, mas para ela e para nós, seria grandioso.